Como definir corretamente o preço de vendas de um produto? Eu vou te explicar aqui através de uma conta bem simples como que você pode calcular o preço ideal para você fazer frente a todas as suas obrigações, para você gerar lucro para a sua empresa e fazendo uma precificação correta. A maneira mais simples de você fazer isso é você pegar o custo da mercadoria, aquele custo que você paga para o teu fornecedor. Digamos que você tem um item lá que você compra do teu fornecedor a R$100. Você vai dividir esses R$100 por um menos o somatório dos valores absolutos das tuas despesas de vendas, um percentual para fazer frente às tuas obrigações fixas, aos custos fixos e o lucro que você pretende gerar no teu negócio. Então, digamos que você paga de despesas variáveis de vendas 18% de imposto. Essa é uma despesa clássica que vai variar de acordo com a venda, com o volume de vendas, de acordo com o seu faturamento. Então, digamos que você paga 18% de tributação sobre a venda. Você vai botar lá 0,18. Você vai somar a isso o comissionamento. É uma despesa clássica também que vai variar em razão das suas vendas. Se você paga comissionamento sobre venda, quanto maior for a venda, maior o comissionamento, maior o valor que você vai pagar de comissão. E aí, imaginemos aqui que na sua empresa você paga 5% de comissão. Você vai colocar lá 0,18 mais 0,05, que são os 5% do comissionamento que você paga. Digamos que você pague frete, você faz a entrega. Tem lá o custo do teu frete em torno de 2%. Você vai somar também aí como despesa variável de vendas 0,02%. Aqui você fechou o bloco de despesas variáveis de vendas. Só que aí você ainda precisa adicionar um percentual que permita que você pague toda a sua estrutura física a partir de um ponto de equilíbrio. Depois eu vou explicar aqui, através de um outro vídeo, como é que você encontra o ponto de equilíbrio do seu negócio. Mas você precisa estabelecer, digamos que seja 10%. As suas despesas fixas correspondem a aproximadamente 10% do seu faturamento. Você vai colocar lá 0,10 mais o lucro que você deseja. Digamos que você quer gerar um lucro na sua empresa em torno de 20%. Então você vai somar aí também mais 0,20%. Quando você soma todos esses valores absolutos, você vai extrair do 1 esse valor. Então você tem os R$100 lá no numerador da tua conta. Embaixo, 1 menos esses valores absolutos. O 0,18 mais 0,05 mais 0,02. Enfim, os valores que você colocou lá para fazer frente às suas obrigações, despesas variáveis de vendas e o lucro que você deseja. Quando você faz essa conta, 1 menos esses valores absolutos, que estavam em percentuais e nós transformamos em valores absolutos, você vai encontrar um denominador, um 0, alguma coisa. E aí quando você divide os R$100 por esse denominador, você chega no preço ideal do seu negócio. É claro que existem outros elementos aí que são importantes a gente levar em consideração para definir, por exemplo, o percentual de lucro, o percentual de custo fixo. Mas não é objetivo aqui desse vídeo. Eu quero apenas te demonstrar aqui como que você pode fazer uma conta simples e precificar de maneira correta. Então faz aí o teste. Se você não entendeu muito bem, volta esse vídeo, pega uma caneta, papel, vai anotando ponto por ponto aqui, o passo a passo que eu descrevi aqui e coloca o custo da tua mercadoria lá em cima. Então para dividir por esse divisor, você vai encontrar o preço ideal para o seu negócio. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.